Queremos ter, portanto, uma política migratória que esteja à altura daqueles que são os pergaminhos da nossa sociedade, podermos ter uma imigração regulada e, por via disso, possibilitar que as pessoas encontrem no nosso país as oportunidades que procuram. Não somos um país onde o ódio, as questões raciais tenham uma natureza de preocupação, o que não significa que estejamos desatentos a alguns epifenómenos que existem neste domínio. Somos um país onde a larga maioria da nossa comunidade convive bem com aqueles que nos procuram e sabe-se parar muito bem esses epifenómenos, em algumas circunstâncias, alguma sensação de insegurança sobre aquilo que verdadeiramente importa, que é a integração daqueles que nos procuram e é um convívio são com aqueles que já cá estão. Nós, felizmente, somos um país cujos fenómenos de atropelo à dignidade e aos direitos humanos é residual, embora exista. Estamos preocupados em poder suster e erradicar o problema, muitas vezes, sentido do ponto de vista das rotas internacionais migratórias ao nível do tráfico de seres humanos ou do aproveitamento das circunstâncias de vulnerabilidade por parte de redes organizadas de natureza criminosa. Nós somos um país com grande tradição do ponto de vista do acolhimento e integração de migrantes, somos um país que é uma referência no contexto internacional do respeito pelos direitos humanos, do respeito pela dignidade das pessoas e desse ponto de vista, aquilo que o Governo se tem dedicado a fazer e quer continuar a construir, com todos os membros deste Conselho e em particular com o seu Presidente, são soluções que visam podermos simultaneamente cumprir o objetivo de termos em Portugal a possibilidade de oferecer oportunidades àqueles que as procuram no nosso território, desde aqueles que vêm para estudar àqueles que vêm para trabalhar, dentro do contexto laboral, aqueles que vêm com altas qualificações para projetos de desenvolvimento empresarial e económico concretos e aqueles que vêm independentemente das suas qualificações em busca de melhores condições de vida.